Estação 777, desembarque pelo lado direito do trem DJ Mandrake, 100% original DJ Fabio empurra, faça respeitar filha da puta Ela tá muito viciada, na onda do pódio Ela tá muito viciada, na onda do pódio Até na hora da transa, ela não larga o pódio Então faz meu pau de pódio, suga, suga, se envolve Então faz meu pau de pódio, suga, suga, se envolve Então faz meu pau de pódio, suga, suga, se envolve Você dividiu o pódio, não quer dividir sua amiga Você dividiu o pódio, não quer dividir sua amiga Ô moça, não seja enrustida Ô moça, não seja enrustida Ô moça, não seja enrustida Divide minha briga, caminga Vai jogar sua xereca, sua piranha sapada Vai jogar sua xereca, sua piranha planetária Vem dar a bucetinha, vem dar o xerecão Sarra, sarra, sarra forte, pros menor da facção Sarra, sarra, sarra forte, pros menor da facção Se a piranha é a planetária, tu gosta de um oitão Senta, 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 senta no pau de vilão Pula, 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 pula no pau de vilão Pula, 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 p